Estamos de volta na cobertura do 41º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, aqui direto do Centro Internacional de Convenções do Brasil. Em Brasília, estou recebendo nesse momento a doutora Carmita Abdo. Doutora Carmita, muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, falando novamente para a BP. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa edição, como que a senhora avalia até agora. Estamos no segundo dia, diversas atividades, muita gente circulando por aqui. Como é que está a sua impressão desse Congresso? É verdade, o Congresso está muito repleto de atividades as mais diversas, desde palestras, conferências maravilhosas, professores nacionais e internacionais, apresentando temas atuais e tudo isso num clima de congraçamento, de troca maravilhoso. O Congresso realmente está um local onde, além da gente trocar informação, também consegue rever amigos e trocar afeto, que gente que a gente não vê há muito tempo, é muito gostoso rever. Com certeza, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre os temas desse Congresso. Tem alguma atividade que a senhora gostaria de recomendar para o congressista que está aqui presente? Sem dúvida. Eu vou recomendar uma atividade da qual eu estarei participando, porque agora nós temos um departamento novo na BP, que é o Departamento de Sexologia Médica, recém-inaugurado, e esse departamento eu tenho a felicidade de estar coordenando. Então, convido vocês para assistirem os 50 tons ou mais da sexologia, e esse será um simpósio que vai acontecer hoje à tarde, às 14h30, na sala 141. Então, é uma atividade que eu recomendo, porque os colegas que estarão comigo são brilhantes nessa temática dos transtornos da sexualidade, muito necessário que o psiquiatra conheça e saiba lidar. Doutora, que peso tem a participação no CBP, tanto para os residentes que estão aqui, estudantes de medicina, e também para os médicos que já estão atuando? O interessante desse congresso é que tem aprendizado para todo mundo. Mesmo eu, que já estou há décadas na profissão, levo para casa uma série de novas informações, e isso estimula a nossa curiosidade de nos aprofundarmos. Agora, o tema inteligência artificial está bombando em tudo. Nós temos que nos informar, temos que incorporar esse aspecto na nossa vida como profissionais, e também um alerta que eu faço aos colegas, que o mundo virtual do nosso paciente precisa ser conhecido. Nós precisamos, sem dúvida, estar cientes do que acontece com esse paciente em várias áreas, inclusive na área da sexualidade, como é que ele vive essa atividade no mundo virtual, mas também como é que ele se comunica, como é que ele trabalha. Essa é uma atividade que hoje, no Brasil, toma nove ou mais horas de cada um dos brasileiros, que é o segundo país do mundo, o Brasil, em uso de telas. Então, faça um alerta aos psiquiatras para que estejam atentos a esse aspecto, a vida virtual, além do mundo real do seu paciente. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação com a gente. Eu agradeço e também recomendo uma outra atividade, um curso no sábado sobre estigma. várias formas de estigma que serão debatidas por profissionais, cada um um pioneiro, um mestre na sua área. Muito obrigada, BP. Parabéns por esse evento maravilhoso e vamos continuar crescendo. Perfeito. E para você que acompanha a nossa cobertura, fique atento a, a qualquer momento, novas entrevistas aqui direto do 41º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Até mais. Legenda Adriana Zanotto